Música Presidenta Dilma fiscaliza obras de integração do Rio São Francisco e cobra cumprimento de prazos e metas. O governo vai sinalizar o seguinte, olha, nós fizemos a nossa parte, agora vocês vão fazer de vocês. Isso significa prazo, significa um ritmo determinado de obra, significa que nós vamos querer resultados. E você vai ver também. Espera por transplante no Brasil diminuiu 23% de 2010 para 2011. Foram mais de 23 mil cirurgias, o maior aumento registrado desde 2004. Diz que 180 recebe mais de 2 mil ligações por dia em 2011. Começa a valer o regime de tributação unificada que diminui os tributos para quem compra mercadorias no Paraguai. Os impostos caem de 40% para 25%. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A espera por um transplante no Brasil diminuiu 23% de 2010 para 2011. No ano passado foram mais de 23 mil cirurgias. A maior taxa de transplantes realizados desde 2004. Karine Pinheiro tem lúpus, doença crônica que deixa o corpo sem defesas para combater as infecções e ainda ataca a si próprio. Fez tratamento durante anos, mas acabou perdendo os rins. A partir daí, entrou na fila para transplante. Em 2004, surgiu a possibilidade de ter um doador vivo. Era um irmão dela. Karine então passou pela cirurgia. A transplantada conta que antes vivia preocupada, mas agora nasceu de novo. Eu não podia passear tranquila. Três vezes por semana eu tinha por obrigação ficar quatro horas na hemodiálise. Viajar era impossível. Então hoje, cada vez que eu saio de férias, eu agradeço muito a Deus por ter me possibilitado essa condição de ser hoje uma transplantada. É vida nova, totalmente. É nascer de novo, né? No ano passado, foram mais de 23 mil cirurgias, maior número registrado desde 2004 e um aumento de 11,2% em relação aos transplantes feitos em 2010. E os procedimentos não param. Este coração foi transportado hoje pela Força Aérea Brasileira de São Paulo para Brasília e vai permitir que um paciente na capital do país receba o órgão. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. 95% das cirurgias ocorrem no Sistema Único de Saúde e para encontrar os órgãos, existem 35 organizações que buscam possíveis doadores e receptores. Mas o país ainda tem desafios. Nós temos dois grandes desafios em relação ao transplante no Brasil, de órgãos específicos. Um é o transplante de coração e outro é o transplante de pulmão. Na medida que o Brasil vai envelhecendo, que doenças miocárdicas relacionadas à hipertensão, outras doenças cardiovasculares sejam crescentes, vai aumentar a demanda de transplante de coração por outras doenças no país. Na região nordeste, o número de transplantes passou de 8% em 2001 para 16,7% no ano passado. Foram investidos 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2011, quatro vezes mais do que o valor empregado em 2001. Houve também uma redução de 23,2% no número de pacientes na fila de transplantes de 2010 para 2011. O governo estabeleceu normas mais claras para disciplinar os transplantes na rede particular para estrangeiros não residentes no país. O Brasil ainda atingiu 11,47 doadores por milhão de habitantes e busca uma meta para os próximos anos. Nós temos uma meta de chegar até 2015 a 15 doadores por milhão de pessoas, que é um índice importante de comparação com o resto do mundo. A nossa meta inicial em 2011 era chegar a 10. Nós conseguimos superar não só a meta, mas essa barreira histórica chegando a 11,47. 680 hospitais no país realizaram os transplantes feitos por mais de mil equipes médicas credenciadas. Esta estrutura recebe no SUS o nome de Sistema Nacional de Transplantes. O Ministério da Saúde espera que em cinco anos não existam mais filas para o transplante de córnea no Brasil. Uma resposta rápida para salvar vidas em casos de desastres naturais. Para isto está em funcionamento uma rede integrada de gerenciamento de riscos. Vários centros montados em diversos pontos do país monitoram o clima e mapeiam as maiores áreas de perigo. Hoje você vai conhecer um pouco mais do trabalho do Senad, que funciona aqui em Brasília e gerencia as ações para prevenir e enfrentar desastres. Me dá um número de desabrigados aí por conta da chuva de ontem lá na região serrana do Rio. Qual foi o município que foi mais afetado e quantas pessoas foram desabrigadas. Esta é uma simulação. O centro está sendo implantado. Atualmente já trabalham aqui agentes da defesa civil, especialistas em meteorologia e hidrologia. Mas em casos de desastres, a equipe ganhará o reforço de profissionais como engenheiros, assistentes sociais, entre outros. O centro está preparado para atender 18 tipos de desastres. São desde desastres relacionados à chuva, como é o caso das inundações, de enchentes, escorregamentos de terra, alagamentos. Ou da falta da chuva, sequestiagem, nós também acompanhamos e monitoramos. Como também incêndios relacionados a produtos perigosos, incêndios relacionados a emergências radiológicas ou nucleares, incêndios florestais, das mais diversas ocorrências. A previsão é de que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres esteja funcionando totalmente até dezembro, reunindo informações de diversos órgãos. Nós recebemos informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o SEMADEM, que já prepara alguns alertas para algumas áreas críticas que estão mapeadas. Eles nos encaminham isso, nós fazemos articulação dessa informação com a Defesa Civil dos Estados e dos Municípios. Nós recebemos ainda informações meteorológicas, que são os avisos meteorológicos de condição, indicam, por exemplo, condição de chuva forte, de vento, de tempestades severas. E também da Agência Nacional de Águas, nós monitoramos condições de rios e de barragens. Com as informações dos desastres centralizadas aqui, a ideia é que seja mais rápido o suporte a estados e municípios, como atendimento às vítimas e retirada da população das áreas de risco. Há possibilidade de articular junto com demais organismos do governo federal ou com organismos dos estados e dos municípios, para que seja tomada uma ação prévia ao desastre, basicamente com o intuito de preservar vidas humanas. E o programa Brasil em Pauta entrevistou hoje o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Humberto Viana. O secretário explicou o processo de universalização do cartão de pagamento de defesa civil, distribuído para estados e municípios em situação de emergência ou de calamidade pública, e as ações do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais, Senad, para evitar que a população corra riscos durante desastres naturais. Nós trabalhamos num simulado com comunidades que estão em área de risco e que necessariamente precisam de orientação técnica e de um entrosamento muito grande com a defesa civil nacional, porque o alerta que é emitido aqui de Brasília, ele vai para a defesa civil do estado e para a defesa civil do município, informando que determinada área de risco em determinado município, em determinado estado, atingiu limites que são considerados graves para que a gente possa fazer retirada de populações de área de risco. Para isso, nós precisamos estar muito afinados com a comunidade local, ela precisa estar treinada, nós precisamos identificar lideranças comunitárias que possam ajudar o trabalho de retirada das pessoas. Enfim, há um procedimento muito complexo, mas que é feito de forma segura. Hoje, nós temos já mapeado pelo governo federal mais de 56 municípios com área de risco, mapeamento geológico e vamos atingir aí a meta dos primeiros 250 e até mil municípios para que a gente possa ter essa relação com estados e municípios mais próximos. Humberto Viana lembrou que as prefeituras precisam se cadastrar para receber o cartão de pagamento de defesa civil. As informações estão disponíveis na internet, no endereço que aparece na tela. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que o governo federal não vai conceder neste momento a administração de novos aeroportos a empresas privadas, como os de Brasília, Campinas e Guarulhos, em São Paulo, leiloados na segunda-feira. Segundo Guido Mantega, os R$ 24,5 bilhões arrecadados com a concessão dos três aeroportos vão para um fundo para serem usados em melhorias nos outros aeroportos do país. E o ministro da Fazenda indicou o nome de Francisco de Assis Leme Franco para ocupar a presidência da Casa da Moeda do Brasil. Francisco Franco é servidor público de carreira e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Já ocupou o cargo de secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda. Atualmente é diretor na Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento. A nomeação será publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. No ano passado, a Central de Atendimento à Mulher, conhecida como Ligue 180, recebeu quase 2 mil ligações por dia. Este serviço presta atendimento às mulheres em situação de violência e discriminação, por exemplo. O balanço foi divulgado esta semana pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Em 2011, do total de ligações feitas à Central de Atendimento à Mulher, quase 46 mil foram denúncias de agressões físicas. A Central recebeu também quase 18 mil relatos de violência psicológica, cerca de 1.200 de violência sexual e mais de 300 ligações de mulheres em situações de cárcere privado. Os dados do balanço de 2011 também mostram que quase 60% das vítimas não dependem financeiramente do agressor e que quase 9% do total de pessoas que contataram a Central nesse período são beneficiárias de programas de transferência de renda. O Ligue 180 foi estendido no ano passado para Itália, Portugal e Espanha. Nesses três países, em 2011, foram registradas 47 ligações. A partir de hoje, passa a valer o regime de tributação unificada. A chamada Lei do Sacoleiro diminuiu quase pela metade os tributos para quem compra mercadorias em Ciudad del Leste, no Paraguai. Fátima vende produtos importados há 15 anos. Hoje, ela compra mercadoria em importadoras de São Paulo e conta que já trabalhou com produtos vindos do Paraguai, mas parou. Pelo fato de você estar na ilegalidade, você trazia como? Direto do Paraguai. Ou você viajava, você pedia para trazer e corria o risco de se perder. Então, eu não queria isso. Agora, comerciantes como a Fátima podem pagar menos impostos nos produtos comprados em Ciudad del Leste, no Paraguai. Com o regime de tributação unificada, a chamada Lei do Sacoleiro, Os impostos caem de 40% para 25%. Para ter direito à redução nos tributos, é preciso que a microempresa ou microempreendedor individual tenha aderido ao Simples Nacional. Também é necessário fazer um cadastro junto à Receita Federal. Cerca de 350 microempresas já foram autorizadas a fazer compras no Paraguai. O Paraná é o estado com maior número, são 101 empresas. Os comerciantes podem importar por ano até 110 mil reais em mercadorias para revenda no Brasil. Com a medida, o governo espera diminuir o contrabando, a ilegalidade e a sonegação. Fátima já faz planos para aderir ao novo regime de tributação e voltar a comprar no Paraguai. Assim que se firmar o convênio, tiver a disponibilidade de a gente se cadastrar, eu creio que não só eu, mas muita gente aqui da feira e principalmente é uma preocupação da cooperativa que todos se legalizem. E tudo que você paga menos imposto, melhor. Porque sua margem de lucro também torna-se maior. Você viu ontem aqui no NBR Notícias, a reportagem sobre o crescimento de 840% no número de donas de casa inscritas na Previdência Social, que cresceu isso em apenas dois meses. As inscrições saltaram de 5 mil para 52 mil. O repórter Paulo Alassalvia conversa agora com o secretário de Política da Previdência Social e tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Os estados que mais tiveram donas de casa segurando a Previdência Social nos meses de novembro e dezembro foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E quem vai explicar para a gente este aumento vertiginoso nestes meses é o secretário Leonardo Rolim. Boa noite, secretário. Antes de explicar para a gente por que houve esse aumento tão grande nos meses de novembro e dezembro, o senhor vai passar novos números, né? Quais são esses novos números? Boa noite. Realmente, temos os números de janeiro, chegamos a 67 mil donas de casa protegidas pela Previdência, que representam um aumento em torno de mil por cento. Agora, o que explica esse aumento vertiginoso, esse grande aumento? Eu diria que, primeiro, a atratividade da alíquota de 5%, 31 reais e 10 centavos, que fez com que muitas donas de casa vissem o ganho que ela vai ter com a proteção previdenciária. Segundo as campanhas que nós fizemos, divulgando o programa. Vocês têm uma meta para 2012, né? Qual que é ela? A meta para 2012 é 200 mil donas de casa de baixa renda protegidas, mas eu acho que nós vamos superar com folga. Agora, o que a dona de casa deve comprovar e fazer para se inscrever na Previdência Social? Olha, ela precisa ter uma renda familiar de, no máximo, dois salários mínimos e está registrada no CADÚNICO, que é aquele cadastro dos beneficiários do Bolsa Família. Agora, o senhor considera que essa política é uma política de distribuição de renda no país? Sem dúvida. É uma política de inclusão previdenciária, que vai garantir proteção para as pessoas de baixa renda e que é um dos objetivos do governo federal, a reeducação da pobreza extrema e garantir proteção social a todas as pessoas. A Previdência é a principal política de distribuição de renda no país. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, será realizada em junho deste ano, no Rio de Janeiro. Hoje, vários ministros participaram no Palácio do Itamaraty de uma reunião sobre a conferência. De lá, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Renata. O encontro ainda está acontecendo aqui no Palácio do Itamaraty e dele participam 20 ministros, além de representantes da sociedade civil que fazem parte da Comissão Nacional para a Conferência Rio+, Esse é o quarto encontro preparatório para a conferência que é considerado um dos principais eventos que o Brasil vai sediar este ano. São esperados vários chefes de Estado para discutir os rumos do desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. O ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que são presidentes da Comissão Nacional, ainda devem conversar, ainda hoje, com a imprensa sobre o que foi definido nessa reunião. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, foi um dos primeiros a deixar aqui o Palácio do Itamaraty. Ele falou que o Brasil tem destaque diante das Nações Unidas pelo uso de energias renováveis. Vamos ouvir. O Brasil aparece na reunião mais 20, do ponto de vista da ONU, com muito destaque. O Brasil serve de modelo no que diz respeito à universalização de energia elétrica e da luta pela renovação dela, energia sustentável e renovável. Portanto, o Brasil está cumprindo o seu papel. Dois novos membros do Conselho Curador da EBC tomaram posse hoje. Os dois conselheiros são o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, e o maestro Wagner Tiso Vieira, que vai substituir João Paulo Cavalcante, que deixou o conselho. Durante a reunião, a diretoria da empresa Brasil de Comunicação apresentou o plano de trabalho para este ano. As obras de integração do Rio São Francisco vão levar água a milhões de pessoas que vivem em regiões de seca, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. O investimento previsto é de mais de 6 bilhões de reais. A presidenta Dilma esteve nas obras e disse que esta é uma ação prioritária para o governo. Dilma Rousseff afirmou também que os atrasos nas obras já foram solucionados por parte do governo e que agora vai cobrar resultado da iniciativa privada. E neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está reunida com representantes dos consórcios envolvidos nas obras do Programa de Integração do Rio São Francisco. A repórter Daniela Almeida está em Juazeiro do Norte e tem outras informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Após uma série de visitas a municípios aqui da região do Cariri, a presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento, neste auditório que fica em um hotel em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, e estão com elas os governadores do Ceará e de Pernambuco, além de empresários participantes de consórcios que fazem a integração do Rio São Francisco e também da rodovia transnordestina. Essa rodovia de mais de 1.700 quilômetros liga dois importantes portos aqui do Nordeste, PECEM, no Ceará, e também SUAP, em Pernambuco. Dilma Rousseff iniciou sua fala aos presentes, cerca de 80 pessoas aqui no Ceará, falando sobre esse importante dia, esse extenso dia de trabalho, e também sobre a importância econômica dessas duas obras para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Em seguida, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, fez uma apresentação sobre como sua pasta está acompanhando de perto todos os trabalhos dessas duas obras e que vai cobrar metas e prazos diretamente dos empresários. Dilma Rousseff vai pernoitar aqui em Juazeiro do Norte, neste hotel, e amanhã, bem cedo, segue para o município pernambucano de Salgueiro. Lá, ela vai visualizar como estão as obras de um trecho da transnordestina. De Juazeiro do Norte, no Ceará, Daniela Almeida. Obrigada, Daniela Almeida. E nós vamos ver agora como foi a visita da presidenta Dilma Rousseff às obras de integração do Rio São Francisco. Durante a visita ao Nordeste, iniciada no aeroporto de Paulo Afonso, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou de perto o andamento do projeto de integração do Rio São Francisco aos rios da região. O projeto, iniciado em 2007, vai levar água até 2014 a toda a população que sofre com a falta de chuvas no semiárido brasileiro. Para a presidenta Dilma Rousseff, a integração do Rio São Francisco é uma prioridade deste governo para desenvolver o povo do Nordeste brasileiro. Serão 12 milhões de pessoas beneficiadas em 390 municípios do semiárido brasileiro, com as águas do Rio São Francisco. Nós estamos, vamos dizer, estabelecendo um marco aqui hoje. Qual é o marco? É o marco da conclusão, da retomada com todos os contratos prontos e com essa perspectiva de cumprir várias metas. Eu vou fazer uma reunião com os empresários que estão tocando a obra. Por quê? Porque o governo vai sinalizar o seguinte, olha, nós fizemos a nossa parte, agora vocês vão fazer de vocês. Isso significa prazo, significa um ritmo determinado de obra, significa que nós vamos querer resultados. Atualmente, as obras de integração do Rio São Francisco geram 3.900 empregos diretos. Para a presidenta Dilma Rousseff, esta é mais uma demonstração de como o Brasil tem desenvolvido a economia do país para enfrentar a crise financeira global. Isso significa que ela tem um impacto social e ela tem um impacto econômico. Ela também é uma obra importante para a etapa do Brasil, porque nós passamos no Brasil hoje e no mundo. Nós vivemos uma crise internacional. O governo diz que este ano nós vamos acelerar o investimento. Eu estou aqui também para acelerar o investimento e fazer com que essa obra, que é importantíssima socialmente, cumpra também seu papel econômico. Pela manhã desta quarta-feira, a presidenta esteve em canteiros de obras da barragem de Areias e do município de Floresta, em Pernambuco. E ainda teve a oportunidade de ver ossos de animais pré-históricos encontrados durante escavações do projeto de integração. Para agilizar as obras, o governo federal vai mudar a estratégia de acompanhamento do processo de integração do Rio São Francisco a outros da região do Nordeste, de estados como Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Agora, o Ministério da Integração Nacional vai trabalhar com prazos e metas por trechos, e não mais por lotes. Todos os lotes passaram por intenso esforço de renegociação, de aditivos, de revisão de preços, de itens novos que foram identificados a partir da conclusão dos projetos executivos. Nesta tarde, a presidenta Dilma Rousseff ainda seguiu para a cidade cearense de Mauriti. No local, acompanhada por operários, a presidenta visitou as obras do canal de aproximação ao Rio São Francisco, realizadas no município. E nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música